olá gente eu passando aqui certo para atualizar com vídeo novo beleza e também para fortalecer né que essa doença aí tá causando um grande transtorno no nosso no nosso enfim no nosso mundo é peço que todos fiquem em casa usei máscara álcool em gel certo ao 70 também e vou fazer aqui algumas sequências de shot que eu mais gosto junto com essa sanfona que me acompanha certo que eu mais gosto de tocar e cantar não ligue para voz beleza vou dizer não liguem para minha voz eu deixei de cantar faz muito tempo gente é vai fazer um ano que eu estou na banda do batista lima esse cantor da limão com mel certo e por isso que eu minha voz para mim não sei para você mas para mim não tá muito boa mas enfim vamos ao que interessa certo tô aqui com o telefone certo tem um acompanhamento o desabumba triângulo e jamblock eu vou escutar no meu fone mas vocês vão estar escutando aí que eu vou dar uma editada eu não sei se vai ficar legal espero que sim beleza mas é tô batalhando para isso né porque por enquanto eu não tenho placa de áudio não tem computador ainda para poder fazer um áudio legal e questão de pessoal também tá me pedindo é quando é que vai ser sua live tal não sei o que rapaz gente eu tô pensando seriamente certo tô pensando seriamente em todas as causas para poder fazer uma live para vocês beleza enfim vou fazer uma sequência de shot que eu mais gosto de tocar em festa de aniversário e etc e pode compartilhar você que tá chegando agora clica aí no botão de se inscrever ativa o sininho gente ensina muito importante muita gente pergunta também fica reclamando porque você não possa mais vídeo novo gente tem vídeo novo sim o problema é que vocês esquecem de ativar o sininho certo aí infelizmente não vai chegar a notificação do novo vídeo do canal beleza gente a descrição também a descrição do vídeo é muito importante porque lá eu deixo meu instagram eu deixo o meu facebook e também várias outras informações beleza gente é eu vou soltar aqui vou começar a tocar ea cantar é no meio do vídeo também vou ter alguns pensamentos porque são muitas músicas que eu gosto de tocar certo porém algumas eu não sei a letra porque é falta de dedicação mesmo vamos dizer assim beleza gente o vídeo tá ficando muito longo e vamos lá que mulher maravilhosa ela é linda demais seu jefinho de princesa sua beleza sabe mais é zainho do vaqueiro que morra você não tem vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem eu canto na saquejada porque ela está também foi o bom que Deus me deu canta pra você meu bem ela montou no cavalo e me convidou também essa linha do vaqueiro que sou o vaqueiro que eu tô também vem com outra sim me falou que mundiais me esqueci meu especial me vim de mente a medirais chama só pra chamar postal e aí diz pra mim qual a razão porque não quer me atender se fez um meu coração se apaixona por você não é justo nunca mais quero ouvir a sua voz não é justo que eu não vivo mais se disser que não pense em nós a um a um quem quiser pode dançar em casa viu não é fácil só faz a cadeira não tem pode dançar não te esquecer ao possível vem outra sim sorridão está no meu peito quero alguém pra me amar coração insatisfeito Até já quer me culpar A dor do amor é uma dor diferente A bela por dentro machuca da gente Só outro amor pode aliviar Aliviar Mas de repente vem a indiferença O subcontrole sobre a convivência E curar com a paixão começa a rolar A rolar Solidão tá no meu peito Quero alguém pra me amar Coração insatisfeito Até já quer me culpar Vem outra sim Eu nem dormo direito Isso não é defeito Até aproveito o mar Na vida tá sem jeito Diz que vem a respeito Vem outra sim Eu nem dormo direito Então eu sei essa dança pobre Dança rico cheio de mar Pra ver E como nessa Muna Que eu tô afim de conhecer Aquela gente Muita gente Amiga Gente A quem já viu Passar Nossa canção Até a gente Que não tem saída E a melhor pedida É cantar Então Deixa eu ir pra Deixa eu ir pra Deixa eu ir pra Nas batidas do seu coração Deixa eu ir pra Talvez só passeja a solução Deixa eu ir pra Nas batidas do seu coração Deixa eu ir pra Buscar um estupar Pode ser sua solução É isso aí gente Eu vou terminar o vídeo Culeca Ele tá ficando louro E eu acho que a primeira Não vai dar pra editar Mas se ele acreditar Não tem problema Fica aí Mas eu acredito Que vai ter mais vídeos Como esse Certo? Se vocês gostarem Valeu gente Uma graça Até a próxima Não esqueça de compartilhar Não esqueça de Prevenido Fique em casa Certo? Evite Lugares de agroversão Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Compartilhe pra geral Se inscreva E deixe seu like Valeu gente